Oi pessoal, acabou de chegar os meus kits do dia dos pais da Natura Ciclo 11, vou mostrar para vocês o que eu pedi. Para começar aqui, um kit papai e bebê, eu gostaria de focar aqui, todos os produtos vieram escrito papai e bebê. Se você não viu esse detalhe, eu achei bem interessante, além da bolsinha também ter escrito, não vou abrir porque é de cliente, tá? Eu peguei também 10 unidades do kit Kayak Urbi, que eu acho que sempre vende para lembrancinha, para presente, para homem, independente do dia dos pais ou não. Eu pedi então 10, é o Del Corporal, o shampoo e o sabonete, tá? O kit essencial eu peguei 2, foi aquele sem a bolsa, tá? É o sabonete, duas caixas do sabonete, dois perfumes, dois shampoos e dois Del Corporal. Aqui eu peguei 2 do Kayak, o Kayak é super grandão, vem bastante coisa. É o perfume, o Del Corporal, gel para barbear, gel pós-barba, shampoo, cabelo e corpo, tá? Então aqui são 2 kits. E peguei 2 do homem e eu montei um aqui, ó, para vocês verem como que é e para mim mostrar para os clientes também. Eu vou deixar um assim fechado e se eu vender esse, eu monto o outro, senão eu vendo separado depois. Porque eu tenho que tirar da caixinha, né? E esse aqui é aberto, mas esse é lacrado, então por esse motivo eu vou montar só a hora que vender mesmo. Eu adorei essa caixa, achei que a Natura tá de parabéns com essas embalagens novas. Muito lindo, valoriza o presente. Gente, aqui amostras que eu ganhei, a minha bolsinha, ela vem bem pequenininha assim, aí a gente abre. Com uma mão só, acho que eu não vou conseguir, deixa eu pausar. Ela é bem grandinha, ó, em relação à minha mão, tá? Ela é de Tactel, né? Bem fininha, é bom que a hora que quiser carregar ela na bolsa, ela fica bem pequenininha. Revistas, cartela de troca fácil, meus brindes do humor próprio, o Del Corporal do meu primeiro humor e o Nectar para as mãos de maracujá. E aqui estão as sacolas. Foi isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixa aí seu gostei e se inscreve no canal para ficar ligadinho nos próximos vídeos. Beijo e tchau, tchau!